A demolição pode ser o destino do bairro Rainha Dona Leonor, na Foz do Porto. Construída em 1953, o bairro social nunca sofreu intervenções. As fachadas dos prédios estão partidas, as paredes mostram demasiada umidade e as escadas deixam a estrutura de ferro à vista. Aos pedidos de obras feitos pelos moradores, a Câmara respondeu. O bairro aqui é abaixo, só. E daqui para o 2012 é que tinha casa. Os moradores mais antigos, contudo, não acreditam nestes projetos futuros. Nesta casa eu moro há 39 anos. Agora faça conta. Há 55 anos que eu moro neste bairro. Eu tinha para aí 18 anos quando disseram que o bairro aqui é abaixo. Já tenho 60. O bairro Rainha Dona Leonor tem 100 fogos, divididos em 5 blocos, que albergam cerca de 400 pessoas. Para os inquilinos há apenas uma razão para não serem feitas obras de melhorias nas casas. Sabe porquê não fazem melhorias? Porque ele quer que os inquilinos saiam todos. Porque enquanto não saírem, ele não pode vender o bairro. Agora, se o bairro ficar mesmo desabitado, é que ele pode concluir o gosto dele. Mas enquanto uma única pessoa viver nestas 100 casas, ele mesmo assim não consegue vender o bairro. Agora, se esse único inquilino sair daqui para fora, ele sim. Está nas quintas dele. Pode vender. A Câmara Municipal do Porto prometeu em 2009 a criação de um grupo de trabalho para analisar o futuro do bairro. Contudo, até o momento, nenhuma decisão foi tomada. A RTV tentou contactar a empresa municipal Domes Social, que gera o parque habitacional da cidade do Porto, mas até ao fecho desta reportagem não foi possível obter qualquer resposta.